Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora há pouco um vídeo no Youtube E como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido De faltar você Nem vou ocupar o vento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai, e já que entrou na minha vida leve a toda sua Era aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Eu sinto ciúme mesmo, tô nem aí não Tô também numa situação dessa, não tem nem o que fazer, né parceiro O vento deve estar usando seu perfume Eu sinto ciúme mesmo, tô nem aí não Eu sinto ciúme mesmo, tô nem aí não Tô também não